Bom dia, alunos! Bom dia! Eu sei que vocês estão muito ansiosos para jogar Interclasse, mas eu sou o técnico de vocês e vou decidir quem joga e quem não vai jogar Interclasse de 2024. Eu sou técnico, diretor, professor, técnico de Interclasse, e eu vou decidir quem vai jogar. Tem muitos aqui que tem muita capacidade, tem outros também que não jogam bosta nenhuma, que é o seu caso. Não vou nem apontar, mas tem muito carinho que joga ruim. Mas tem uns que joga bom, uns que joga razoável. Cara, eu espero que esse jogador ruim que ele esteja falando seja de mim, porque eu acredito que eu sou um jogador que joga muito bem, tá ligado? Eu dou assistência, cara, eu faço gol. Quando preciso, eu estou lá tocando a bola. Quando preciso de assistência, eu estou tocando. Então eu sou o jogador necessário que tem que estar jogando para salvar, cara. Então eu acho que eu não sou esse jogador ruim, não, o que ele está falando. Eu quero entrar, eu quero jogar a bola, eu quero deixar a história aqui na Interclasse. Então eu espero que eu jogue essa Interclasse, espero que eu seja convocado. Eu sei que eu não preciso nem ficar preocupado, né? Vocês já lembram da última Interclasse de 2023? Quem foi o cara que deu mais assistência aqui e fez mais gol? Eu, Thiago, filho, me garanto demais, cara. Eu tenho humildade, sei fazer gol, sei fazer assistência. Então eu tenho certeza que eu vou estar dentro da Interclasse de Interclasse em 2024. Estou dentro já, eu sou o melhor. Seus caras, eu acho melhor vocês prestarem atenção e decidir que o professor tem de falar, né? Porque ele que sabe exatamente quem a gente vai escolher. Ele é o olheiro, ele analisou bem quem é que está jogando, quem é que está fazendo assistência, quem é que está sendo o último para o time. Então é bom prestar atenção. O primeiro aluno da minha lista que vai jogar Interclasse, é melhor vocês ficarem felizes, viu? Que jogar Interclasse é meio que estar jogando uma Champions League e uma Copa do Mundo. É uma honra estar jogando, tá? Tá vendo, né, seus caras? A gente tem que agradecer, cara, porque aqui é meio que estar jogando uma Copa do Mundo. O professor, ele vai analisar e ver quem realmente merece participar. Professor, não enrole não, não enrole não. Fala, vai direto ao ponto. Quem é que vai ser o primeiro aí? O professor fica enrolando, bicho. É eu, hein? Bom, dando continuidade, o primeiro aluno que já está selecionado para jogar essa Interclasse, sabe quem é? O Pedro, parabéns! Mentira, professor, mentira, cara. Graças a Deus, cara, eu estou indo na Interclasse, eu estou dentro, eu estou dentro, eu estou dentro. Ai, é um sonho, cara, de novo. Eu joguei 2020, joguei 2021, joguei 2022, 2023 e vou jogar 2024. Sabe por quê? Porque o professor gostou da minha jogabilidade, cara. Ele sabe que eu sou martilheiro, ele sabe que eu sei jogar, ele sabe que eu sei fazer gol, ele sabe que eu sei de todo. Eu não acredito que eu não fui convocado em primeiro lugar. Eu não acredito. Professor, você cada ano me decepciona. Em 2020, eu fui o primeiro a ser convocado. Em 2022, eu fui o primeiro. Em 2023, eu fui o segundo. Será que em 2024 eu vou ser o segundo de novo a ser convocado? Professor, o tanto de coisa que eu fiz. Eu acho que se contar a Interclasse 2020, 2021, 2022, 2023, 2023, eu tenho uns 12.784 gols com o pé direito, porque 4.944 é com o pé esquerdo, tirando os 8.932 de cabeça. E de bike eu tenho, parece que é 29. Eu sou artilheiro, é para ser convocado em primeiro lugar. Não esse bosta aqui do Pedro. Epa, esse rapaz se descontrolando, filho. Não é porque o professor chamou o Pedro em primeiro lugar que tu é ruim. Não, cara. É porque eu acho que ele viu a jogabilidade do Pedro e gostou do jeito que ele joga. E também, tu já estava na linha o ano todinho, tu já estava em primeiro lugar, ele decidiu botar o Pedro em primeiro lugar, porque o Pedro também está jogando muito bem. Então, tu tem que aceitar. Tu vai jogar de qualquer jeito. Eu aqui, eu nem jogo tanto assim. Eu aposto que eu vou ser o último a ser convocado. Eu acho que eu nem vou ser convocado. E eu estou de boa, filho. Gente, agora eu vou falar o nosso segundo lugar. É um cara que vem se destacando. Não vou dizer que é o melhor jogador do mundo. É o melhor jogador da Interclass, mas ele vem se destacando. E eu venho gostando do jogo dele. É um cara honesto, um cara humilde. Faz o que tem que ser feito. É pontual. Trabalha bem. E merece estar na Interclass 2024. Will. Eu? 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 Do nada, filho. Meu Deus do céu, cara. É um sonho. Vocês viram? Eu fui selecionado em segundo lugar para jogar Interclass, cara. Isso é o quê, mano? É muito difícil de acontecer, porque eu não sou jogador tão bom. E fui em segundo lugar, cara. Nossa, mano, que realização perfeita. Isso é tipo ganhar uma Copa do Mundo, cara. É bem ganhar a Champions League, a melhor Copa do Mundo. Como é a história bem aí. Primeiro foi o Pedro em primeiro lugar. Em segundo, o Will, que não joga nada. Eu toquei a bola para ele no último jogo do ano passado. Ele ficou na cara do gol. Ele jogou a bola lá na arquibancada. Por quê? Porque ele não sabe jogar a bola. E você escolhe ele em segundo lugar. Já estou vendo que essa Interclass 2024 no Raio Dainara, todo mundo vai perder. Meu Deus do céu, cara. Como é que pode um professor fazer uma convocação fuleira dessa e não botar jogando? Tenho certeza que eles vão perder. Falei quem é o terceiro lugar. Eu tenho que ser o terceiro lugar. Eu sei que você está com muita raiva. Não está conformado, tá? Porque, eu sei, 2020, 2021, 2022, 2023, você jogou muito bem. Fez muito gol. Muitas assistências. Mas, esse ano, eu estou a dar oportunidade para os jogadores novos, tá? Você, eu não sei. Aqui está na lista. Não sei se eu botei esse ou não para poder estar jogando. Mas, eu vou analisar daqui, tá? Porque o terceiro lugar ficou com o Carlos. Eu sabia, professor. Eu sabia que eu ia ter a sua oportunidade de jogar Interclass. Cara, meu Deus do céu. Nathanael, acho que tu se bananou dessa vez, viu? Porque o professor botou um monte de carabão na tua frente, bicho. Nossa, mano. Eu vou jogar Interclass. Interclass. Vai ser uma coisa tão linda, não fazer tanto gol. E o Nathanael não vai jogar. Será que ele vai jogar? Eu quero saber tanto disso, mano. Porque eu estou jogando e ele não, cara. Você está ligado no nível disso. Eu vou jogar Interclass. Nossa, que sonho perfeito. Eu estou imaginando eu fazendo um gol de bicicleta, igual do Cristiano Ronaldo. Professor, você estava me fazendo de palhaço, né, professor? Porque não é possível. Eu não vou jogar agora, cara. Vamos ao quarto. Está acabando, gente, tá? Tem mais três alunos aqui para ser chamados, tá? O quarto é um cara que é novo, muito novo, mas tem um futuro brilhante pela frente, tá? O nome dele é Renato. Eu? Meu Deus, cara. Deixa eu agradecer a Deus aqui. Eu estava rezando, eu estava orando. E, cara, a semana inteira eu estava pensando nesse dia dessa Interclass. Nossa, nossa, eu vou jogar Interclass. Eu vou jogar. Eu estava tão confiante que eu cheguei aqui, mesmo sabendo que ninguém ia me botar e você me botou. E o Nathanael não foi escolhido nem que na hora que ele é o melhor. Deixa eu agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado pela sua oportunidade. Que eu jogue muito, tá? Que eu faça muitos gols. O Renato era a única esperança que eu tinha que me jogar. O cara vai jogar. Ainda está na minha frente. É molecagem, o professor. Como é que pode? O Renato não joga nada. Todo esse cara que você convocou não joga nada, professor. Não sabe nem, não entende nada de quadra, filho. Eu que tenho histórico, eu sou tipo um Neymar na seleção. Se não tiver, eu não tenho conteúdo. E os caras não me botam ainda, professor, todo excepcionado, viu? Botar logo o Renato que não joga nada, filho. Não, você vai ver, você vai se arrepender tanto, filho. Quero saber quem é que vai ser o goleiro dessa vez, porque nem o goleiro presta. Decisão final. O último agora, tá, gente? Nathanael, você vai ser o goleiro, tá? Pode ficar despreocupado que eu não deixei você de fora dessa interclasse. Você é oficial, agora nosso goleiro da interclasse. E vai pegar todas as bolas, tá? Você é o nosso goleiro. O Nathanael vai pegar no gol? Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei na vida que isso poderia acontecer. Oxi, oxi, oxi. O Nathanael no gol? Professor, tá certo isso. Ele era o maior artilheiro do mundo, filho. Aqui da escola e do nada no gol. Eu acho que isso não vai emprestar, não. O professor, tá estranho. O Nathanael no gol. Você sabe que ele não vai aceitar, não, né? Um cara muito mimado, que odeia ficar na zaga valindo o gol. Meu Deus do céu, cara. Parece que o mundo tá dando uma pizentuna, Nathanael. Porque tem muito desumilde. Nem vai jogar e ficar no gol, filho. Se deu muito mal, Nathanael, viu? Nessa convocação pra interclasse. O goleiro! Eu não acredito não, cara. Eu não acredito não, bicho. Eu saí do maior artilheiro do mundo pra goleiro. Meu Deus, que humilhação, cara. Não desmerecendo o goleiro. É porque eu não sei repassei goleiro, tá ligado? Eu não sei jogar no gol. Eu não sei fazer nada no gol. E o professor me bota no gol. É o seguinte, Nathanael. Ou você fica no gol, ou você não joga de jeito nenhum sem interclasse. Já tá tudo decidido, já tá tudo anotado. Você vai jogar no gol. Se não quiser, a gente bota outro goleiro no seu lugar e você não joga interclasse. Tá? Sinto muito o que dizemos. Você é goleiro.